...pela Polícia Militar, comparecemos aqui no local, no bairro Santo Terezinha, e aqui nós encontramos uma vítima de agressão de arma branca, de fato, que tomou uma faca no membro superior esquerdo. Ela começou a entrar em estado de choque, nós imobilizamos, colocamos em viatura e conduzimos ao ponto de socorro. Lá ela ficou sob os cuidados da equipe médica e voltou ao seu estado normal. E no momento que vocês socorreram, qual era o estado de saúde da vítima? A vítima, na hora que a gente chegou no local, ela estava acordada. No momento de atendimento, ela começou a desacordar, mas logo em seguida ela voltou a estar acordada novamente. Obrigado.